Oi gente, tudo bem? Hoje eu fiz esse penteado que é inspirado na Jasmine e do Aladim. Sabe que o look ficou bem diferente porque também porque o meu cabelo é bem cacheado, né? O legal é que pra quem tem cabelo cacheado ele fica bem ele revela a sua identidade reforça mais aquilo que você é, como eu sempre digo é... desista das suas fraquezas mas não das suas qualidades e... eu acho que o cabelo é uma qualidade minha e durante muito tempo eu vi como um defeito por causa do bullying que eu sofri sabe? Quando era criança Hoje eu fiz esse penteado inspirado no Aladim na Jasmine, na verdade minha filha tá fazendo 11 meses né? Ela tá aqui já aí ó aquele bebezinho que só ficava um bebê com cor agora já não tá em pé depois de fazer é... é assim